Olá galera, muito boa tarde. Estamos de volta com o nosso programa de todos os sábados aqui na Põe TV. Onde anda você, cadê você? Programa criado para homenagearmos os craques do passado que fizeram ou ainda fazem a história do futebol brasileiro. Jogadores, técnicos, dirigentes, massagistas, roupeiros, enfim, preparadores físicos, enfim, todos, torcedores, todos têm vez de voz aqui no nosso programa Onde anda você, cadê você? Sempre com o apoio cultural da Brita Araguaia Anápolis Campo Limpo, preservam a natureza, protegendo o meio ambiente e também do trato, tratamento mineral para o solo que está revolucionando a agricultura brasileira. Um abraço para o Nassim, Salim, Divino, Daniel, Amarildo, também a Miléia, o Saulo, nossa, tanta gente, o Pezão, tanta gente boa, o Divino, Amarildo, todos estão ligados. E a Lady Anne, que é assessora de marketing lá do trato, tratamento mineral para o solo. Obrigado a vocês que estão conosco aí, quase três anos aqui na Põe TV, canal 5, sempre trazendo aqui as boas recordações para o futebol brasileiro. Galera, hoje o nosso convidado é um zagueiro. Jogou bola, zagueirão, não dá uma pancada não, técnico, clássico, começou no Atlético, é, na Atlético, ali na base do Atlético aí, na Campininha. É atleticano, gosta do Atlético, a família toda ligada ao Atlético. Depois teve uma passagem aí no futebol, alguns clubes aqui do futebol brasileiro, andou um pouquinho, aí voltou, encerrou a carreira, formou, professor, graduado, deu muita aula, muitas aulas lá no time do universo, aí parou, agora tranquilo, está seguindo outros caminhos, outras direções. Ao meu lado está aqui, Wanner, o Wanner é zagueiro do Atlético, Wanner, W-A-N-N-E-R, Wanner. Viu, galera, é o Wanner que está aqui conosco. Wanner, é um prazer ter ele aqui na Põe TV, canal 5, contar um pouquinho a sua história do futebol brasileiro. Goiânia, principalmente, né, conversando na Chacrinha, tudo bem com o amigo, tranquilo? Tudo bem, tudo bem, Malandro, boa tarde, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco aí dessa trajetória no futebol. Beleza, Wanner, aquela câmera lá, aquela câmera, aqui é a sua lá, olha lá, tá vendo lá? A 3, né? Eu fico com a 2 e com a 1. Na zaga, né? Eu vou ficar aqui com o Alex do lado e o Zezé. Quem está no meio ali? É o Marcio. O Marcio, você vai ficar com o Marcio. 3 zagueiros. E lá dentro tem os dois aí, lá em cima está o Carlão e o Kleber lá em cima, e aqui embaixo estão mais dois caras trabalhando, o Kaleb no som e no corte está o Matheus, né? Tem mais alguém lá com o Matheus? Não, né? Então tá legal. Tá o time completinho, o Robson, o que tornei essa galera toda. Você começou qual time? Foi no Atlético, né? Na verdade, quando eu vim pra Goiânia... Você é de onde? Eu sou de Silvânia. Silvânia? Silvânia. Ah, rapaz. Silvânia eu vim pra... Estrada de ferro. Eu vim pra Selg, pra jogar com o Tchão, o antigo Tchão. Com o Kimacaba? Isso. É, lembra do Tchão, rapaz. E com 13 anos que eu comecei, que eu fui pro Atlético pra começar uma trajetória. Então tá. A sua família é de jogadores, né? Isso. Quem? É tio seu ou primo seu? Tudo tio. É? É o Marçal, que é... O Marçal, o filho. Marçal foi grande jogador do Atlético. É, ele foi... Depois do Goiás, também teve no futebol espanhol. Japonês, espanhol e depois japonês. Japonês, grande Marçal, o filho. Meiuca, volante. Isso, foi seleção brasileira. E hoje faz um ótimo trabalho no sindicato dos atletas profissionais do estado de Goiás. E você tá meio encostado agora na questão de saúde. Mas tá melhor, tá melhor. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza, grande Marçal. E depois veio o Jander, né, também no Atlético. Jander. Hoje ele tá à frente da equipe Master do Atlético. O Master do Atlético, já tá um bom trabalho com o Master. O Master do Atlético. Então é uma família inteira aí de atletas. Beleza. Aí vamos colocar o que é a primeira foto aqui. Não gosto de recordar aqui. Essa foto aí, a primeira foto é de um garotinho. É o Pedrinho. Vamos ver as fotos aí, meu amigo. Aí tá aí, beleza. Show de bola. Esse garotinho é o Pedro. É o Pedrão. Ele é filho do meu amigo Daniel, lá da Brita Araguaia. Ó, a bola já tá na mão. Ó, a bola já tem. Agora esse moleque daqui vai ser jogador de São Paulo. Porque o pai dele é São Paulino, né? Mas quem sabe, vai começar no Goiás aqui mesmo. Tá aqui em Goiânia, morando aqui. Vai pra escolinha do Goiás. Depois quem sabe, jogar no time do São Paulo. Tá aí o Pedrão aí. Filho do meu amigo Daniel. Vamos ver outra foto aí, também, na sequência. Essa mulher, essa senhora aí, ela trabalha no site Serra Dourada com a gente. Falando trabalho, Vera Lúcia, né? Trabalha no Serra Dourada. E, ó, não perca o programa seu. Então, olha lá. Ó o gramado, tem que estar bonito, Jander. Ô, Vane. É, tá pronto pro jogo, hein? Pronto pro jogo. Tá lindo o gramado. Essa foto foi tirada essa semana. Ó o gramado, tem que estar lindo o gramado do Serra Dourada. Ó, preparado pra receber o jogo do Goiás na Sul-Americana. Vamos ver mais uma foto aí? Vamos ver mais uma? Esse cara é uma tiana. Aí, ó, tá. O atleta tiana, no ano de 75, jogando pela equipe Vila Nova, juniores, marcou o primeiro gol do Vila no site Serra Dourada. Porque o primeiro gol que marcou foi o Otávio, que jogava na seleção de Portugal. Depois, o Tuíra, o Linco fez o primeiro da seleção. O Tuíra fez o segundo, dois a um, né? Então, os goianos que marcaram primeiramente foram o Tuíra, o Linco e o Tuíra. E o Tiana marcou jogando pelo time do Vila Nova em 75, não sei lá. Esse jogo, ó, contra o Atlético, olha lá, ó. Contra o Atlético. Aí, meia foto. Ó o time do Vila aí, ó. Vila Nova Futebol Clube 75. Tá lá o Ariona em cima, o Romeu, jogou no Goiatuba depois. O Hertão mora na fama, você conhece o Herto? Não. Não, né? Tá ali também o Carlúcio, o Zé Lício e o Flávio. Agachados estão o Ceará, o Tiana, o Pignato, o Juninho Pignato, que era o Meiu, que jogou na Avenida Dom Boço muito tempo. Começou no Goiás também, jogava muita bola. O Paulo César, infelizmente, foi embora, morava no setor universitário. E o Peninha, que jogou muito tempo no time aí do Asdevo, né? Meu amigo Peninha. Beleza, tá aí, recordando os bons temas do futebol goiano. Agora, acho que é de você agora, vamos ver. Vamos ver essa foto aí. Tá aí, pronto, já começou o do Atlético. Tá aí, quem são esses caras aí contigo aí no Atlético? Esse aí, hoje é o Dudu, né? Ele tem até o Clínica de Fisioterapia, do Tayha. Dudu? Dudu Tayha. Ah, certo. Isso. Ah, é, do Sussumo Tayha? Isso, o brindu é Sussumo. Sussumo Tayha. Isso. Aí vem o Branco, o goleiro, o Thiago Denner, o zagueiro e o Moura, o lateral. Essa é a nossa zaga. Isso aí foi um torneio em São Paulo, em Colina. Ah, beleza. Vem aqui a garotinha, quem é? Recorda? É o Dudu. É o Duduzinho? É, o japonês. Rapaz, hein? Hoje é médico, hein? Hoje é fisioterapeuta. Hoje é fisioterapeuta. E grande. Família de médicos, o Sussumo Tayha. Vamos ver a próxima foto aí. É, essa... 96. Essa já é a equipe todinha, né? Que coisa linda, hein? Daquele, desse torneio. Só que é uma foto que nós tiramos de campeão goiano no Soli. O pessoal tá lá em cima lá? O professor é o... Professor Celso. 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 Aí vem o Branco. Você? Vanner, Thiago Denner, Bruno Soares, Moura, Kleber. Marco Aurélio, outro goleiro. O pete bom é o treinador, né? Embaixo, Renato. Não lembro aquele. Marabal, Sérgio Tayha, filho do Sussumo. O Marcos Tayha também, que é fisioterapeuta, irmão do Dudu. Ah, tá lá em cima. Rodrigo Aires, Marinildo, o Dudu Tayha, Hugo Sérgio. O penúltimo, não lembro, o Leandro, que era um atacante. Atacante, Leandro. O Hugo Sérgio morava lá em Trindade. Isso, hoje ele é bombeiro. Bombeiro, beleza. Tem mais uma do Atlético aí. Vamos ver mais uma do Atlético? Hã? Tá aí, rapaz. Jogando essa bola, foi lá, hein? Essa aí, o pessoal da Atlético foi convocado para a Seleção Goiânia, né? Essa aí foi uma viagem para a África. 90, hein? 96. 96. É o Betinho, o Rodrigo Aires, eu tiramos uma foto com o Donizete, que nós encontramos no aeroporto. Donizete é o Pantera, que jogou no Botafogo. Isso, no Corinthians. Esse aí estava no Corinthians, certo? Vamos rodar o primeiro vídeo aqui. O cara ganhou uma bola aqui, semana retrasada. E ele foi pegar a bola comigo, entreguei a bola. Vamos ver o vídeo aí. O Piero ganhou essa bola aqui. Ele foi lá no Serra pegar a bola. Está aqui, entreguei. Vamos ver o primeiro vídeo aí do programa. Estamos aqui direto do Serra Dourada e agradeço muito o Marandrinho, que é o seu programa. Muito bom, por sinal, conseguir pegar lá no posto. Obrigado por receber esse prêmio, muito importante para mim, que é a bola. Na verdade, é um prêmio que faz muito justo ao programa, o excelente programa que ele tem. Obrigado, Marandrinho. Um abraço a todos. Obrigado, Francisco Pinheiro, aí, pela audiência do nosso programa. Obrigadão mesmo, rapaz. Muito bom essa audiência. Fantástica, todos os sábados aqui na Ponte TV. Vamos ver mais uma foto para você aqui, Vânia. Eu vou chamar um vídeo para você. Um amigo seu que quer falar contigo. Vamos ver quem é a próxima foto aí. Vamos lá, Matheus. Esse é o time que foi disputar na África. Na África, isso. Está o Branco lá. Está o Branco, o Murilão, o zagueiro do Goiás. Ah, o Murilo. Tiago Fraga, Moura, Wanner, Kleber, o Daniel Vilela. Daniel Vilela. Hoje é o vice-governador. Hoje é o vice-governador. Isso, Daniel Goleiro. É. Aí, embaixo. Toninha Guiara. Toninha Guiara, o nosso treinador. Está agachado. Embaixo tem o Rafael, o lateral do Goiás, Júlio, Leonardo, que era da Adesgo na época, Rodrigo Aires, Valber de Anápolis, Bruno Soares, Ricardo de Brasília. E o Betinho, Beto Love. Betinho é o Beto Love. Beto Love. É o Maracujá. O Maracujá. Beleza. Vamos ver um vídeo para você. Depois começa do Atlético. Vamos contar a história do Atlético. Ele vai falar sobre essa foto. Vamos ver o primeiro vídeo para o Vânia agora. Vânia, primeiro vídeo para você, meu irmão. Querido malandrinho, mais uma vez estou passando aqui e te parabenizar pelo seu programa maravilhoso, muito bem conduzido, com uma audiência maravilhosa. Hoje você tem entrevistado uma pessoa que eu amo, que faz parte da minha família, que é o Vânia. Eu chamei ele, Vânia. Vânia, você sabe o tanto que eu te amo, cara. Te conheço há tantos anos. Participei da sua vida. Você sempre muito amigo do Gustavo, principalmente do Gustavo. Hoje, dentro da minha casa, amigo da minha família toda. Eu te amo muito, cara. Parabéns aí pela sua vida. Uma conduta ilibada. Um homem maravilhoso, muito bem criado. Um grande profissional. Foi um grande jogador, esforçado, batalhador. Então, você só tem bons exemplos para deixar como legado aqui. Você hoje está aí nessa meia-idade e você é um grande profissional. Formou-se depois em educação física. Hoje já está administrando seus próprios negócios. Você é maravilhoso. Eu te amo muito. Um beijão. Você sabe que você pode sempre contar comigo, viu? Te amo do fundo do meu coração. Vânia, um beijo. Gente boa toda a vida. Esse aí é um pai, né? Um pai que o futebol nos deu. É o pai dele, o pai do Rodrigo Aires também, pai do Bruno, a mãe do Moura. Então, assim, a gente vem do interior, tem sempre alguém que acolhe a gente, né, malandrinho? Então, isso aí é a família que a bola nos deu. É bom demais, né? O seu ex, eu chamei de senhor, ele fica bravo com o vinho. Senhor não, você! É, ele gosta de ser novinho, ele não... É, rapaz, tá bem vinho. Ele tá melhor que muita gente, né? Hã? Ele tá melhor que muita gente pela idade. Ele se cuida muito. Beleza. Daqui a pouquinho, vou ver mais uma foto pra você aqui. Aquela do Atlético. Essa do Atlético que tinha colocado o... Essa do Atlético aí, ele não está na fome. Você conhece todo mundo ali, né? Tudo. Eu via treinar todos os dias. Olha lá em cima, quem são lá? Ali tem Beto, tem Romerito, Adnan, o goleiro eu não lembro, mas... José Nildo. José Nildo, isso, Raimundão. Raimundão, rapaz. Ali é o Giovânio? É. O Giovânio, Oscar, Helber, Babau. Lindomar. Vanderlei, não, Vanderlei e o Lindomar. É, Vanderlei e o Mar. Tá aí. Você via essa galera toda treinando lá no Tão Chorri, né? Toda hora e esperava sempre e ficava de chuteirinha do lado. Se o treinador pedisse pra treinar, ia junto. Completava, tá junto. Completava o tempo inteiro. É. Vamos ver mais um vídeo pra você então aqui no programa. É, mais um vídeo pra você, meu irmão. Alô, Rolê Marçal. Amigo, atleta, professor e um gestor diferenciado, gestor esportivo. É muito bom estar aqui pra poder falar um pouco de você. Você é uma pessoa muito especial. Uma pessoa dedicada, uma pessoa honrada. Uma pessoa que tem proatividade, resiliente. Que levou as coisas do futebol profissional pra dentro da sala de aula. Fazendo uma coesão forte em prol do bem esportivo goiano e brasileiro. Você deixou seu legado no Vila, na Universo, no Goiás Esporte Clube e no Jaó, onde fizemos várias parcerias em prol do desporto goiano. Um abraço pra você, um abraço ao malandrinho e saiba, você é uma fera diferenciada. Beleza. Tá aí, mano. Graças ao professor William Mendes. William Mendes. Isso aí mudou minha vida, assim, né? Mesmo? É, eu tava parando de jogar futebol, eu tava sem rumo na vida, né? Certo. E ele, juntamente com a minha esposa Aline, a minha esposa já jogava na Universo Vôlei, me apresentou pro William pra estar estudando e jogando, né? Graças a Deus, hoje eu tenho duas formações dentro da Universo, que é a gestão esportiva e educação física. Graças a esse cara aí que me introduziu no mercado de trabalho. Beleza. Vamos ver mais uma foto do Atlético. Outro time do Atlético, que ele viu treinar também. Também ele viu o time jogar essa foto no Olímpico. É. Olha a galerinha aí, ó. Olha aí, Andrezão, Wélito, Adnan, Marcinho, Pará, Claudinho, ali é o Wesley. Helber. O Helber. 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 Ali tem o Babau, o Esnalto. E o Newton ali no meio, eu acho que é o Newton o volante. E o Newton. É, esse time do Atlético, você vinha bater a palma pros caras, ó, ainda vou jogar junto. Depois jogou mesmo, né? É, inclusive, assim, eu treinava muito, porque eu morava na República, sempre faltava alguém, eu sempre tava comentando, Antônio Ascioli. Sempre, como... De parte daquela marquisa aí, da que bancada? Isso, isso. Ele morava do lado da República. Do lado do Noé. E do lado ali, é, do Noé, e do outro lado tinha a salva do Tarzão. Isso, isso. É, beleza. O Tarzão, o cara que merecia uma placa do Atlético. Fez muito pelo Atlético, o Dorival Francisco Oliveira, o Tarzão. Vamos ver mais um vídeo pra você, então? Bora. Antes de tomar aquela água legal, vamos ver mais um vídeo pra você, meu irmão. Vamos ver. Grande malandrinho, parabéns pelo programa. E hoje, recebendo essa figura ilustre, meu grande amigo Vânia. Falar do Vânia é fácil. Uma pessoa espetacular. Um grande amigo que o futebol me proporcionou. E eu só tenho a agradecer, Vânia, pela tua amizade. Você é uma pessoa que cativou toda a minha família, né? Os meus filhos, minha esposa, minha mãe, minha avó, meu avô. Todos nós te amamos pela pessoa que você é, sempre disposta a ajudar ao próximo. E sempre esteve comigo nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Então, eu só tenho a agradecer a tua amizade, cara. Parabéns, ei. Você merece tudo de bom. Um grande abraço. Parabéns, Vânia. Você é um especial para nós. Merece muito estar aí. Parabéns, Vânia. Essa é boa, meu avô. Malandrinho, vamos pro break, senão não chega até o final do programa, não. É só gente boa pra falar aí, viu? O que que é isso? É, aguanta a emoção. Moura é meu irmão, aí é irmão. A fala do Moura foi fantástica. Mas, ô, ô, Moura, a melhor participação foi um dos dois... Foi dos meninos. Os dois finales, fantástico, ó. Falaram tudo, eu te amo, Vânia, é bom demais, é bom demais. É, criança é tudo de bom. É tudo, é tudo de bom, cara. Que Deus abençoe todas as nossas crianças nesse mundo nosso. Ô, Vânia, antes de tomar uma água, você pediu pra dar um breakzinho aqui? Deixa eu ler aqui, aqui, ó. Abraço para o Biano e toda a equipe da Padrões. Boa tarde para toda a equipe maravilhosa do Malandrinho. Estou sempre ligado todos os sábados nesse excelente programa. Onde ando você? Cadê você? O assessor Argemiro, torcedor do Atlético, abraço para toda a equipe do Malandrinho. Obrigado. Ô, parabéns pelo seu programa aí. Sou atleticano aqui pra nós da capital Goiânia. E sei, né, tá de parabéns pelo seu programa, viu? Que Deus te abençoe. E o atleta aqui, esse time aí, que o presidente que troca de entregador toda hora, tá difícil, ele tá reclamando aqui do atleta. O Jackson José de Lima. Valeu, Jackson. Falou assim, parabéns. Ele escreveu aqui, ó. E sei, também, parabéns pelo programa. Viu que Deus te abençoe, o atleta que esse time aí, que presidente, que troca de entregador. É, deu pra entender mais ou menos, fez um trocadilho aqui. Boa tarde, meu amigo Malandrinho. Um abraço, um abraço para o Vane, a Emivaldo Taicandô, da Polícia Civil. Boa tarde, colega. O Dez, o Lins Magalhães, obrigado também. O Borrachim, manda alô pra você. E também, o meu amigo Humberto Japiaçuto, hoje pro Goiânia. Era fã seu, quando você jogou no galo. Manda um abraço pra você. Vou tomar água, né? Daqui a pouquinho, recordado. É viver só aqui, na nossa queridíssima Fonte TV. Nós somos uma das primeiras empresas aqui da região a lavar Brita. E da lavagem da Brita, surgiu o Filler. Aprofundando os estudos, nós desenvolvemos o FMX e montamos a empresa Trato Agro, que passou a ser o braço agrícola do nosso negócio. É diferente dos adubos químicos, que acabam matando esses micro-organismos que são tão fundamentais pra nós, seres humanos, quanto pra planta. A gente consegue quantificar quanto que a gente vai colocar de material e se vai ser voltado pra complementar a nutrição ou será voltado para a fonte nutricional. O FMX tem sucesso nas mais diferentes tipos de agricultura. A diferença no lugar que colocou e a onde não colocou. A qualidade final é muito boa, principalmente na questão de sanidade que a gente vê. As pragas foram menos agressivas. A planta fica mais viçosa. Tô feliz, tô satisfeito. Cumpri o objetivo que eu pensei. A gente nunca teve uma multa ambiental e sempre foi parceiro da comunidade. Eu acredito que é o futuro e já é o presente também, né? Pode ir, isso aí é um caminho sem volta. Cada vez mais vida, mais sustentabilidade, a terra mais ativa sempre. A natureza é um grande espetáculo de transformação. Nós, da Brita Araguaia, somos parte deste processo. Aqui, como nos ciclos da vida, nada se perde, tudo se transforma. A detonação da pedra crua é a primeira etapa desta transformação que, desde o começo, é feita com muito cuidado e carinho. Um cuidado certificado pelo selo Chico Mendes, que comprova nossa preocupação com o meio ambiente. A pedra é o nosso negócio e a produção renovável, o nosso maior compromisso. Britas, Araguaia, Anápolis e Campo Limpo. Há 40 anos transformando minério em desenvolvimento sustentável. Ok, voltando aqui com o nosso programa, onde é você? Cadê você hoje? Batendo papo com o Vânia, que também passou pelo Cruzeiro, terminou a toca da Raposa. Vamos ver mais uma foto pra você aqui, Vânia? Do Atlético, vamos ver lá. Vamos correr mais, tem muita coisa. Ah, essa aí da seleção, Goiânia. A seleção goiana, essa aí. A gente estava em preparação pra África. É? Olha lá, Tony. Ah, aquele saudoso homem lá que foi embora. Amarildo. Amarildo. Depois terminou na MG, fez um grande trabalho. Amarildo, Toninho. Toninho, o Gilson. O Gilson, que é o Pio, né? Daniel, goleiro. Ali é o Thiago. Certo. Thiago. Ali tá ruim de ver. Moura. Aí a sua esquerda aí. Isso. Aí a sua esquerda aí. Moura. Ali é o Gustavo. 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 Ovelha. Isso. Aí vem Moura, Vânia, Kleber e Branco. Branco, agachado. Agachado, Leonardo, Betinho, Júlio. Rafael, Ricardo, Rodrigo Ares, Bruno Soares e Valber. O Rodrigo Ares era o sobrinho do Claudino Silveira. Foi grande locutor da Rádio Difusora. Vamos ver mais um vídeo pra você então? Depois ele vai contar essa história aí. Vamos ver mais um vídeo pra você lá. Mais um vídeo. Tá bom, Mananinho? Mano, por onde onda você, Mananinho? Muito importante esse programa seu aí, Mananinho. Eu abraço essa causa aí há muito tempo, né? Eu sempre falo que não tem um presente se não tivesse passado, né, Mananinho? Muito importante você buscar os ídolos do futebol goiano, né? que teve muita importância no passado para o futebol de hoje. Hoje você recebe meu sobrinho Ivan, neto do seu Jair Marçal e da dona Belsa, foi o primeiro sobrinho da família, sobrinho mais velho, e graças a Deus ele seguiu a profissão dos tios, aliás, dois tios, da família sou eu e meu irmão, que seguiu a profissão de jogador profissional. E grande importância estar na presença hoje, um sobrinho que veio para o Atlético, começou no interior, veio para o Atlético na categoria de base e se formou um atleta profissional de futebol. É um grande sobrinho, um grande esposo, um grande pai de família, um grande filho, então é merecedor a presença dele hoje em que você. E por onde também que ele reconstruiu o Atlético, que teve presença na segunda divisão, quando o Atlético começou a levantar novamente, né? Na segunda divisão. Jogou em vários clubes, goiano, inclusive em Portugal, no Vitória, no Cruzeiro. Então é grande importância hoje a presença dele com você. Um abraço para você, Mandrinho. Tamo junto sempre, amigo. Tamo junto, meu irmão. Um abraço aí. Sobrinho. É, Jander. Jander. Hoje treina o Master do Atlético. O Master do Atlético. Os veteranos do Atlético. Isso. Eu ainda não tive o prazer de estar junto, por trabalhar no clube, todo final de semana está trabalhando e tudo, mas agora é mais tranquilo. Eu quero rever ele no Master, ver o trabalho que ele está fazendo lá no Atlético. Beleza. Sendo o Nascimento, parabenizando pelo programa, disse que qualquer canal que o Malandrinho estiver, ele arrebenta o programa. Nota a mim. Valeu, Sérgio. Um abração para você. Alô, Malandrinho. Manda um abraço para o meu irmão Vanner. Trabalhamos juntos muitos anos no Universo. E no Universo e no Jaó. Um prazer falar que esse cara é meu amigo, meu irmão Lucão, lá de Portugal. Ah, Portugal. Olá, Malandrinho. Amanhã é meu aniversário, mas hoje os parabéns para você pelo programa. Estou sempre ligado. Onde ando você? Cadê você? Afinal, recordar é viver. Não tem sorteio hoje, né? Está aqui, ó. Nelson Roberto Antoniose, filho. Nelson Roberto, filho. Setor Santos, Janovell. Obrigado pela audiência. Vamos ver mais uma foto. Olá, vamos lá, Vanner. Mais uma. Aqui é você de camisa. Na seleção, né? É, seleção brasileira universitária. Foi o mundial universitário na Sérvia. É. Que nós estamos em 2009. Ganhou? Não, não. Ficamos... O Brasil, no meio mundial universitário, ele quase não chega. É, no técnico. Vou ler mais uma foto aí. Guarda Atlético? E essa aí? Essa é na África ainda. Na África, né? Isso. Aquela formação. Aquela formação da camisa azul. Só mudou a camisa. Só mudou a camisa. Esse aí é o primeiro jogo. Esse aí é a nossa estreia. Você está em que lugar lá na África? Na África, se eu não me engano, foi em terceiro. Portugal foi campeão. Era país da língua portuguesa, né? Portuguesa. Todos os times de país da língua portuguesa. Vamos ver mais um vídeo para o Vânia. Mais um vídeo para ele aqui. Vânia, mais um vídeo para você recordar aqui na Fonte TV. Bom filho, amigo da Fonte TV. Muito bom dia a todos vocês. Falaram do professor Vânia Marçal. Muito fácil. Um profissional de muita responsabilidade, de muita capacidade, de muito profissionalismo. que esteve à frente da coordenação de esporte do Clube Jaó por 12 anos. Nesse período, sempre desenvolvendo o trabalho da melhor forma possível, com muita responsabilidade, com muito comprometimento, com muito profissionalismo, uma pessoa séria, um educador diferenciado. De forma que o Clube Jaó tem no professor Vânia Marçal um parceiro. É um associado do Clube Jaó. É um parceiro. Esteve e sempre estará conosco aqui no Clube Jaó. O Clube Jaó tem certeza das portas abertas sempre para o professor Vânia Marçal. É uma homenagem mais que justa a um profissional que merece todas as homenagens possíveis. Forte abraço, professor. Satisfação enorme. Falar um pouquinho das suas qualidades como ser humano, como profissional. Forte abraço a todos. Valeu, tá aí, ó, professor Pedrinho, Paulinho, do Clube Jaó. Um abraço, Paulinho, Berocanto, todo o pessoal do Jaó. Foram 12 anos ali, 12 anos sem Reveillon, 12 anos sem férias de janeiro e julho com colônia de férias, 12 anos sem carnaval trabalhando. Boa demais, né? Então, mas foram 12 anos felizes ali, viu, Malandrinho? Beleza. Fala, Malandrinho, um dos maiores comunicadores do esporte. Obrigado. Nem tanto, mestre, nem tanto. Saudações ao grande Vane, craque do esporte. Abraço, Marcelinho, do Jaó. Conhece? Advogado. É, rapaz. Palmeirense. Palmeirense, tá aqui, Palmeiras. É. Selmo, do Nascimento, parabenizando pelo programa, disse que qualquer canal que a gente tiver, ele arrebenta. O programa é nota mil. Oi, boa tarde, tudo bem, Malandrinho? Fabinho, de Trindade. Trindade. É, rapaz, beleza. Vamos ver mais uma foto pro Vane aí, recordando aqui. Vamos ver mais uma foto. Essa aí, ah, rapaz. Essa é praticamente aquela forma, ele mudou muito. Isso, é. É, é o pessoal, aquele pessoal da África ainda. É, olha lá o Daniel Vilelo no final. É, Danielzinho, jogava muito. Só não jogou bola, o profissional, porque era filho do Maguito. Isso, se fosse outro nome, um sobrenome diferente. Jogou com você. Jogava ou não jogava? Muito. Ele teve no começo de 2005, no Atlético, na segunda divisão também. Ele tinha uma impulsão muito grande. Era rápido, forte. Se der bem de cabeça, o Daniel Vilelo, o último ali, ó. Né? Agachado. Escreve pra ele, como é que lá? Escreve lá. Lá é o Rafael, o Leonardo, o Betinho, o Júlio, o Ricardo, o Bruno. E o Daniel Vilelo. Valber e o Daniel. Daniel Vilelo. Jogava muito. Gostava de jogar bola. Vamos ver mais um vídeo pra você? Vai. Depois a gente fala dessa foto do Atlético aí. Até a pé, segura aí, segura aí. Pode botar aquela foto do Atlético ali. E esse time aí? Esse aí eu vou falar. Se é uma época de hoje, o Atlético... Subia todo mundo? Todo mundo. E o Atlético ficava rico. Ficaram lá em cima lá. Porque, assim, era eu, Bruno, Kleber... Kleber, bom, eu jogava muito. Alexandre Zacarias, Thiago Dênia, branco... É. Vem Moura, Gustavo, Leandro, Hugo Sérgio e Marinildo. É o Leandro Cabeção. Leandro Cabeção. Fazia gol pra caramba. Muito, muito. Não deu, hein? Muito. O futebol tem essas coisas, né? E assim, hoje a base disputa Copa do Brasil, brasileiro, isso aí é um ou outro campeonato que a gente ia pra fora. E salientando que, às vezes, você tá no time emprestado, muita gente atrapalha. Isso. Não ajuda, atrapalha. Dá informação errada à pessoa. Tem pessoas que não ajudam, né? Não, não... Sei lá. Tem comentário, né? Tem que ajudar as pessoas. Vão voltar pra trabalhar, pra correr. O cara tá no time, ajuda pra ir, né? O pessoal não quer. Eu parabenizar o Atlético. Foi um bom trabalho do Atlético, revelando os jogadores ali. Muito bem o time do Atlético. Vamos ver mais um vídeo pra você? Bora. Vamos tomar aquela água. Vamos ver mais um vídeo. Alô, Malandrinho. Satisfação participar do seu programa. E mais ainda, pelo fato de você estar recebendo hoje aí meu sobrinho, Wanner Marçal. Que, na verdade, é vaninho pra mim. Não é meu sobrinho, é meu irmão. Diante da relação que construímos, crescemos juntos, até devido à pouca idade que nos separa. Apesar que não parece, né, Malandrinho? Que eu tô com a cara melhor que a dele, né? Minha lata tá melhor que a dele. Mas, Andrinho, falar do Vaninho é fácil. Porque o Vaninho é um cara que eu gosto muito. Um cara de muito caráter. Tá certo? Que construiu uma família maravilhosa. Vaninho é um excelente pai. Vaninho é um excelente esposo. Vaninho é um excelente parceiro. Vaninho, tô aqui pra dizer que você é muito especial na minha vida, na vida da minha família. Tamo junto sempre. Te amo, meu sobrinho e irmão. Uh! Abraço. Fica com Deus. Família é bom, né, Malandrinho? Família é tudo que a gente tem. Nossa, é muito... Quando falo dos meus tios, minha esposa, minha mãe, minhas filhas... Seu papai já faleceu? Meu papai já faleceu. Meus avós, que eram meus pais de verdade, né, que me criaram. Meus amigos, que hoje são irmãos. Então, assim, é muito difícil de segurar num momento desse. E obrigado por ter me convidado novamente. Que isso aqui é lindo de se ver. Beleza, pô. O problema, eu chamo os jogadores. Ah, não, eu não quero ir. Cara, não vou botar ninguém na parede. Eu queria você contar a sua história aqui. Não tem negócio de críticas. Aliás, é só coisas boas, né? Porque é bom recordar o que esse cara jogou. Esse rapaz jogou muita bola. Faltou sócio, né? Faltou... Tem disso. Tem jogador que não dá liga. Não sei por quê. É complicado, né, Vânia? Tem jogador que arrebenta no time, tem jogador cheio, não tem a qualidade técnica que ele tem. E arrebenta, vai embora. E ele que jogava mais do que o outro, não vai. São escolhas erradas, tanto da nossa parte, como atleta, como da parte diretiva, parte empresarial. Então, assim, são escolhas erradas que talvez traçam caminhos diferentes. Beleza. Vamos tomar uma água? Você está muito emocionado aqui. Tem que dar uma pausa. Tem mais? Vai chorar? Tem mais coisa boa para você aí. Recordar é viver aqui na Fonte TV, galera. Nós somos uma das primeiras empresas aqui da região a lavar brita e da lavagem da brita surgiu o filler. Aprofundando os estudos, nós desenvolvemos o FMX e montamos a empresa Trato Agro, que passou a ser o braço agrícola do nosso negócio. É diferente dos adubos químicos, que acabam matando esses micro-organismos que são tão fundamentais para nós, seres humanos, quanto para a planta. A gente consegue quantificar quanto que a gente vai colocar de material e se vai ser voltado para complementar a nutrição ou será voltado para a fonte nutricional. O FMX tem sucesso nas mais diferentes tipos de agricultura. Vê a diferença no lugar que colocou e a onde não colocou. A qualidade final é muito boa, principalmente na questão de sanidade que a gente vê. As pragas foram menos agressivas. A planta fica mais viçosa. Estou feliz, estou satisfeito. Cumpri o objetivo que eu pensei. A gente nunca teve uma multa ambiental e sempre foi parceiro da comunidade. Eu acredito que é o futuro, mas já é o presente também, né? Pode ir, isso aí é um caminho sem volta. Cada vez mais vida, mais sustentabilidade, a terra mais ativa sempre. A natureza é um grande espetáculo de transformação. Nós, da Brita Araguaia, somos parte deste processo. Aqui, como nos ciclos da vida, nada se perde, tudo se transforma. A detonação da pedra crua é a primeira etapa desta transformação que, desde o começo, é feita com muito cuidado e carinho. Um cuidado certificado pelo selo Chico Mendes, que comprova nossa preocupação com o meio ambiente. A pedra é o nosso negócio e a produção renovável, o nosso maior compromisso. Britas, Araguaia, Anápolis e Campo Limpo. Há 40 anos transformando minério em desenvolvimento sustentável. Ok, voltando com o nosso programa, onde é de você? Cadê você e a galera mandando aqui, rapaz? Não dá tempo de colocar aqui, porque chega aqui na hora, tem que produzir o programa. Mandaram uma foto bonita sua aqui, muito linda. Abraço para o Bianco, a Papá e a Marlena, a Central Padrões. Amanhã tem futebol no Jaó, Vânia, Arthur Bastins. Ó, você vê, mano? Tem, amanhã peladinha de anos. Opa, Diógenes, Diógenes Silvão, tá mandando pra você? O ex-zagueiro do Goiás. É o Diógenes Silva? Isso, Diógenes Silvão. É Silvão, tá aqui no Botafé. Diógenes Silvão, beleza. Manda um abraço a ele, Thiago Dênia, tá aqui vocês dois. Mandando, Andrinha, aqui é o Jay Marcos, do Moinho dos Ventos. Um abraço, amigo. E essa foto aqui, hein? É você e quem? Eu e o Thiago Dênia, do Atlético. É, o Thiago Dênia, tá aqui, rapaz. Ele esteve naquela campanha da Série C. Ô, Alex, dá pra dar um closezinho aqui, você nessa foto aqui? Vê se dá aí. Só pra mostrar. Se não der, é legal. Você deve... Aqui, ele mandou essa foto aqui. Como tem como... Deu pra ir? Vamos ver. Vai chegando aqui. Aí, olha lá, ó. Taça Rio, juvenil. Olha lá, lá. Aí, tá só foto aí, ó. Um abração, obrigado. Show de bola. Valeu, Zé, valeu. Valeu, meu amigo Alex. Ele é sobrinho do Jodevar Rocha. Hã? Sobrinho do Jodevar Rocha. Jodevar Rocha. Eu cortei aqui antes, aqui, falha minha. Ó, vamos ver mais uma foto sua ali, pra você comentar, do Atlético ainda. Aí, não. Aí, ó. Você aí? Eu, Betinho. Você, Betinho, no Atlético. Fazendo... Eu não tô no senhor, não era isso aí, ó. Eu não tô no senhor. Vamos ver outra foto aí. Ele, o Beto Lopes. Vamos ver mais uma. Mais uma foto? Aí. Esse time aí, ó. É, aí já é juvenil, a parte juvenil no Atlético, né? Sena Taça Rio também. É em cima lá, quem são lá? Ali tem o Rodrigo Ramos, goleiro. Fábio, lateral, zagueiro, Wanner, Renato Morcegão, Rodrigo Aires, Zé Geraldo Júnior, filho do Zé Geraldo, jogou no Goiânia. Aham. Aí, o lateral, não lembro o nome. E o alemão que faleceu? O professor alemão. Alemão que foi embora. O professor alemão. Isso aí, a gente era infantil e jogava no juvenil. Agachados aí? Agachado. Ali tem um pete bom, que foi pra ajudar o Gilson, auxiliar técnico. Ali, não lembro. Aí vem Bambam, Oscar, Gaúcho. Não lembro do meio ali e o Juliano, atacante. Beleza. Vamos ver mais um vídeo pra você, então, aqui, meu amigo Wanner. Pra recordar aqui, tá show de bola, hein? Essas fotos antigas. Olha o alemão ali, rapaz, muito bom. Olha o saudoso alemão. Foi técnico pelo Atlético, jogador, depois técnico e faleceu. Mais um vídeo pra você, meu irmão. Vamos lá. Fala, malandrinho. É um prazer participar do seu programa. Ainda mais falando de um grande amigo meu, o Wanner Marçal. O que dizer do Wanner Marçal? Um cara que sempre foi meu grande amigo. Um cara que eu sempre tive o maior respeito e carinho. Ele que foi um amigo, foi pai, foi empresário, né? Uma pessoa que sempre fez parte da minha vida, no longo desses anos. E eu tenho um carinho muito especial por ele. O Wanner Marçal, um grande profissional, um grande pai e um grande amigo. Um exemplo de pessoa e um cara que eu tenho um carinho imenso. É um prazer e satisfação estar falando aqui dessa pessoa aí, o Wanner. Um grande abraço pra você, Wanner. Um beijo no coração. Daqui de Portugal aí, sempre de olho aí. Um grande abraço. Falou, malandrinho. Fica com Deus aí. Tchau, tchau, tchau. Beleza. Tá bem na favela chique, hein? Lá em Portugal, fazer favela chique com ele. Leandrinho agradece. Valeu, valeu, Marcos. O Max. O Max. O que você está aqui dando pra você aqui? O Adinam. Adinam. Mandando pra você aqui agora. Adinam, seleção. Parabéns, Wanner. É, pela carreira, uma pessoa do bem e grande jogador. Um grande abraço. Isso aí é um ídolo que eu tinha na época de Atlético. Via treinar, eu queria, me espelhava muito nele. Mesmo estilo de Aldair jogando. Não dava pancada. Não dava pancada. E o Max, era bom? O Max era lateral. Correria? Era uma fumaça danada. Nossa, na época que nós fomos pro Craco, eu levei ele. Aham. Foi muito bom jogador. Beleza. Vamos ver mais uma foto pra você aqui do Atlético. Vamos correr mais que nada tem. Aí, ó, campeão Goiânia Juvenil, os 98. É, aquela base, aquela base. Sempre Gustavo, Hugo Sérgio, Leandro, Ricardo Araújo. Rodrigues e Miqueias. Miqueias e Rodrigues, aí. Já faleceu. Essa é a mesma equipe, isso. É a mesma equipe, hein? É, isso aí, nessa época aí, era um embate com o Goiás e Vila, mas sempre dava, essa turma de 81, que é o nosso ano de nascimento, sempre dava Atlético. Dava Atlético. Vamos ver mais uma aí do Atlético, aí. Esse aí... Esse é meu pai. Homenagem pra você. É, ó, esse aí foi a força. Seu Justino, Damaso, Vitor. Isso. Seu Justino. Você deu muito apoio? Muito. Ele... Só voltando, seu Justino, por favor, a foto dele lá. Um pouquinho, o meu amigo Matheus, dá pra voltar a foto dele aí? Ele e minha mãe foram muitos anos divorciados, né? Então, eu ficava sempre pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Na época, ele ia de bicicleta, veio treinar, lá no Rias. Faleceu tem muito tempo? Tem, tem. Foi em 2001, quando eu fui embora pro Portugal. Inclusive, ele não queria que eu fosse, porque achavam que ia me colocar pra trabalhar, minha obra e tudo lá. Vamos ver a outra foto do atleta lá, que... Essa aí, eu coloquei essa foto, que tava também nessa época, um atleta lá treinando, e essa galera jogando. Isso, né? Tá lá, tá o Giovanni ali, tá o Elton, o Adinando. Claudinho. Claudinho, Babau. Zé Carlos Nunes. Rê, o Bepará, o Esnaldo. O Esnaldo, nós fomos juntos pra Portugal. O Esnaldo. Isso. Beleza. Vamos ver mais um vídeo pra você, então? Bora. Mais um vídeo pra você, pra recordar. Sim, sim. Vai mexer com o coração nessa paz aqui. Vamos lá. Você, Deus postiço aqui, simpatizante, que adora futebol, nesse próximo sábado, no programa Andeando, é você, Wanner, que foi um grande zagueiro, será homenageado. Participou conosco naquela grande títula 2005, na Féu Cogoniense, também na Aparecedência. Um grande abraço a você, Wanner, e tudo por merecimento. Você merece. Um abraço. Pelo Atlético. É. Rei do Acesso. Rei do Acesso. Juntava eu, Pesão, Lauro, Gustavo. Lauro, né? Era uma panela que a gente tinha ali junto com o Pesão, que um dia subia. Subiu o Atlético, Goiânia. Subiu o Atlético, Goiânia, Aparecedência. Ele salvou o Atlético 2005, né? 2005, isso. Estava no embaixo, os tracinhos danados e tal. Isso. Ele assumiu e colocou a galera dele pra jogar. E foi um campeão. E começou essa história bonita que o Atlético tem hoje. Rei do Acesso, grande Pesão. Valeu, Júlio Pesão. Vamos ver mais uma foto aí do Atlético. Essa é do Vitória. Não, não é do Atlético, mas já foi pra Bahia. É, essa é do Vitória. Vitória é Bahia. É, aí, meio bagunçado. A gente tava próximo à chegada num bavi. Mas aí tem o Alexandre, o Alec Gol, nesse time. Tem o Moura. Eu, o Moura já tinha sido vendido. Eu fui emprestado pra lá logo depois. Então, teve muita gente que virou e virou bem. Ficou quanto tempo na Bahia? Foram seis meses só. Seis meses. Seis meses só. Depois do Bahia, foi pra estima aí, ó. Olha lá. Atlético, empresa, dois ao Cruzeiro. O Atlético emprestou o zagueiro Vanner e o atacante Rodrigo Aires ao Cruzeiro. Os dois jogadores ficam no Clube Mineiro até o início do campeonato goleano. Os passes foram estipulados, um milhão, né? Na época. E o valor dos empréstimos não foram revelados. Rodrigo Aires era pretendido pelo Vitória, mas para a forçação do próprio jogador, a negociação não deu certo. A diretoria do Minasul quer contratar o goleiro atleticano Rodrigo. E os meses, Ricardinho e Rubens. Isso aí, na época, o Cruzeiro queria comprar a gente e... Não deu certo. Não deu certo também de novo. É atrapalhado. Nessa época de passe preso... A diretoria atrapalhou. A diretoria atrapalhou. É, tá aí. Solta os caras embora, né? Vem pra nós, 98310-2200, pra dar um alô aqui pro nosso amigo Vanner. Vamos ver mais um vídeo? Bora. Vamos ver mais um vídeo pra ele aqui. Mais um cara amigo seu. Fala, amigo Vanner. Quero aqui dizer, Jair, você aí, ó. Dizer que você, nessa convivência toda aí, desses tantos anos aí, né? Juntos pelo Atlético, por outros clubes, jogando contra e a favor no futebol goiano. Então, a gente teve muitas alegrias, né? Juntos. Então, torço muito por você. E tamo junto, irmão. Essas famílias são unidas pra sempre. Um abraço. Fica com Deus, viu? Abre. Clébão, hein? Clébão, Clébão. Hoje ele é padrinho da minha filha, da Marcela, da primeira filha, né? Um irmão. Isso aí é de casa. Eu sou dentro da casa dele. Ele é dentro da minha casa. Tamo sempre junto. A gente fila toda a vida, né, cara? Isso é muito bom que o Clébão foi o grande zagueiro do Goiânia. Tinha tudo pra arrebentar. O Clébão foi convocado pela seleção brasileira, sub-15 na época. Ele. Que logo depois machucou o joelho e não foi. Mas isso... A contusão atrapalhou a vida dele muito. Coisa do futebol. É, muito. Vamos ver mais uma foto ali do time que você teve? Que time é isso aí? Aí foi 2001 em Catalão. 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 Lá eu fui campeão duas vezes. 2001. 2004. Aí eles jogaram em 2002. 3 e 4, campeão. Não. 2002 a primeira e caiu. Hã? 2003 jogamos a segunda de novo. Fomos campeão. Subiu pra 2004. Eles serem campeões aí, esgoianas. Tá lá, ó. Tem. Ali tem o Elton Dias, tem Vitor. Não, esse aí o Vitor não tá. Ele tá em 2003. Mas ali... Não, a GML lá, grande. É. Ali é uma galera do sul que o Ernesto Guedes era o treinador. Ele trouxe do sul. Muita gente aí. A maioria era do sul. Vamos ver a outra foto. Também é do craque. Isso, aí já é 2003. É o Bacil, professor? Bacil, professor. Em cima é o Rodrigo. É. Wagner, zagueiro, Wesley, volante. Ali é um volante que eu não lembro o nome. Acho que é o Celinho. Celinho. Vanner, César, goleiro. Embaixo é o Neto, meia, Rodrigo Aires. Um lateral que era do Gama, não lembro o nome. O Vitor que era do Goiás. Do Goiás, Cruzeiro, Palmeiras. E o Rodrigo, o Romulo atacante, irmão do Rodrigo. Era o Rodrigo e o Romulo, os dois irmãos. Isso. Isso aí, nós fomos campeões, nós fomos campeões assim, pé nas costas, 2003. Pé nas costas. Vamos ver mais um vídeo pra você? Bora. Esse cara que veio aí agora foi importante pra você também. Você tá buscando no baú. É, vamos ver quem foi. É o Malandrinho, convidados desse programa excelente que traz a memória dos ex-atletas, jogador de futebol profissional. Hoje, falar do meu irmão é a coisa mais fácil e simples, né? Hoje tá aí nosso convidado, Vanner, Marçal, Vitor, meu zagueirão, meu capitão. Tenho a honra de ser grande amigo, tantos e tantos anos, né? Desde, tava pensando aqui, conheci o Vanner na seleção goiana, acho que sub-15, sub-16. Jogava no Goiás e jogava no Atlético. E lá começamos nossa amizade. Depois, quando eu fui pro Atlético, ele foi quem mais me deu força, me levou pra lá. A maioria não gostava muito porque jogava no rival. E ele me abraçou, me fez sentir bem-vindo. E depois eu retribuí pra ele, fazendo muito gol e ele comemorando muito comigo. E dando dito pra nós. Depois fomos juntos pro Vitória. Temos inúmeras histórias juntos, né? Tanto no futebol de base, futebol profissional. Depois futebol universitário. Depois futebol set-socite. De tudo já. E até hoje a gente mantém nossa amizade, nossas famílias. Eu tenho um carinho muito especial, o zagueirão craque, né? Tinha toda a visão do jogo, inteligente. Um grande irmão, sempre ajudando a todos, um coração muito grande. Te amo, viu? Parabéns aí por essa homenagem justa, por esse programa. Conte sempre comigo o que você precisar. Tamo junto, viu? E depois tem que contar a história do bingo aí pro pessoal. Um abraço, até mais. Valeu, grande, Gustavo. Gustavo. O futebol assim... Ovelha. Ovelha. Ninguém pode encostar no cabelo dele, dá briga. É, dá briga. Dá briga, dá briga. Gustavo, gente boa demais. Isso é um irmão. Graças a Deus o futebol me proporcionou isso, Malandrinho. Tem muita gente, muito irmão mesmo, fiel no futebol. O Ismael, que trabalhou com o Índice Rezende Machado há muitos anos, trabalhou no gabinete do Índice. Malandrinho, parabéns pelo programa. Valeu, senhor Ismael. Obrigadão lá. Ana Paula, filho do Índice, tá vendo o programa também. Obrigado pela audiência. Vão tomar água? Recordar. É viver aqui na Foch TV, galera. Nós somos uma das primeiras empresas aqui da região a lavar brita e da lavagem da brita surgiu o filler. Aprofundando os estudos, nós desenvolvemos o FMX e montamos a empresa Trato Agro, que passou a ser o braço agrícola do nosso negócio. É diferente dos adubos químicos, que acabam matando esses micro-organismos que são tão fundamentais para nós, seres humanos, quanto para a planta. A gente consegue quantificar quanto que a gente vai colocar de material e se vai ser voltado para complementar a nutrição ou será voltado para a fonte nutricional. O FMX tem sucesso nas mais diferentes tipos de agricultura. A diferença no lugar que colocou e a onde não colocou. A qualidade final é muito boa, principalmente na questão de sanidade que a gente vê. As pragas foram menos agressivas. A planta fica mais viçosa. Estou feliz, estou satisfeito. Cumpri o objetivo que eu pensei. A gente nunca teve uma multa ambiental e sempre foi parceiro da comunidade. Eu acredito que é o futuro e já é o presente também, né? Pode ir, isso aí é um caminho sem volta. Cada vez mais vida, mais sustentabilidade, a terra mais ativa sempre. A natureza é um grande espetáculo de transformação. Nós, da Brita Araguaia, somos parte deste processo. Aqui, como nos ciclos da vida, nada se perde, tudo se transforma. A detonação da pedra crua é a primeira etapa desta transformação que, desde o começo, é feita com muito cuidado e carinho. Um cuidado certificado pelo selo Chico Mendes, que comprova nossa preocupação com o meio ambiente. A pedra é o nosso negócio e a produção renovável, o nosso maior compromisso. Britas, Araguaia, Anápolis e Campo Limpo. Há 40 anos transformando minério em desenvolvimento sustentável. Ok, voltando para o nosso programa, onde é você? Cadê você? Um abraço aqui para o Serjão, mandar um abraço para você. Jogar lá na muralha o Serjão. Oh, me pediu o programa nosso. Beleza, grande Serjão. Gente fina toda a vida e também está aqui, rapaz. Malandrinho, um abraço para você pelo programa maravilhoso, o Serjão lá na muralha. Estou aqui assistindo o seu belo programa, resgatando o pessoal do esporte. Parabéns, Arnaldo, lá, amigo do Arnaldo, amigo do Caçapava, lá em Portugal. Valeu, Arnaldo, obrigado pelo dinheiro. Vamos ver mais uma foto para você aqui? Vamos ver mais uma foto aqui para o meu amigo Wander. Vamos correr porque não dá tempo. Parou? Parou foto? Botou para mim? Estou tranquilo. Deu uma travadinha lá? Mas tranquilo. Bota o vídeo. Hã? Fotos? Vamos botar as fotos aí. Aí é o craque de novo. Craque. Craque de catalão. Vamos ver mais um do craque? Mais um do craque de catalão. Central Wander já trabalha em Faro. Aí foi para Portugal. Isso. Farense. Em 2001 isso aí. Qual time você foi? Em Farense. Farense. Primeira divisão na época lá. Tá lá, ó. Quer ver? Agora foto do time lá de Portugal. Aí, amigo. Aí, ó. Isso. Que foto linda, hein, Wander? Treinador espanhol, Alberto Passos. Beleza. O Farense esse ano voltou para a primeira divisão em Portugal. Vamos ver mais uma foto aí. Depois campeão da série B pelo Atlético 2005. Isso. Vamos ver mais uma. Goiânia, divisão de acesso. Tá ali, ó. Também campeão em 2004. Esse aí foi pelo Goiânia primeiro, depois pelo Atlético. Beleza. Segura depois dessa foto. Vamos ver mais um vídeo para você, Wander. Bora. Agora da família, hein? Agora vai tocar. Vamos ver mais um vídeo para o Wander. Ah, falar do meu irmão é fácil. Meu irmão, ele é um grande exemplo de homem, tanto dentro do campo como fora dele. É de uma índole e um caráter exemplar. Então, a nossa família respira futebol. Temos o sangue dos Marçal, uma veia e uma trajetória linda aí dentro dessa carreira futebolística. E o Wander fez e faz parte disso tudo. Beleza. Minha irmã, família toda, mano. Minha é toda. E o Clebo mandou um abraço para você aqui. Estou vendo o programa, está emocionado, chorando também. Vamos ver mais uma foto do Wander aqui. Do universo, né, Wander? Isso. Coisa linda do Wander. Isso aí foi em Recife, brasileiro de Recife. Vamos ver a outra. Wander já no Vila. Isso, com o feminino do Vila. Vamos ver mais uma. Isso aí, com o feminino do Goiás. Feminino do Goiás. A Universo sempre estava à frente. E você lá, no projeto. Isso. Vamos ver mais um vídeo para o Wander. Peraí, peraí. E quem é essa menininha? A minha filha. Sua filha? A filha do Wander. Coisa linda, Wander. Fantástico. É emoção. A gente vê a filha, a filha, dirigir. O pai, quando a família é bem estruturada, tem um pai, tem a mãe, os filhos seguem o mesmo caminho. Aí está o Wander, que é emocionado. Eu também fico, né? Vamos ver mais um vídeo para o Wander? Vai tocar muito o coração dele. Meu filho, é fácil. Porque foi eu que fiz, né? Essa coisa linda, maravilhosa. Meu filho, a única coisa que eu quero te dizer é que eu te amo demais, demais. Você é a coisa mais preciosa que eu tenho nessa vida. E eu não vou falar muito, não, porque senão eu começo a chorar. Eu sou chorona, você sabe disso. Mas você sabe que pode me contar comigo. Para tudo. Tá? Te amo, te amo muito. Hoje você... Meu porto seguro. Meu pai, que me dá umas broncas de vez em quando. Tá? Você, sua irmã, minhas netinhas. A minha vida é vocês. Tá? Te amo demais, tá? Lindo, maravilhoso. Mamãe te ama. Você que fala, né, Wander? É, agora você entende porque eu sou manteiga gentida, né? É, sua irmã é motiva demais. Motivo. Bom, eu vou dar mais um vídeo para o Wander para fechar essa homenagem para ele, esse grande cara, amigo, esse cara fantástico. Mais um vídeo para você, Wander, da sua família. Vai te tocar muito. Depois de 22 anos, né, estamos aqui para te homenagear. Dizer o quanto você é importante nas nossas vidas, né? Você, para mim, é um exemplo de liderança. Exercendo aí sempre o papel de capitão, né, dentro do time de futebol. Isso também, para mim, é um exemplo. Hoje, exercendo o papel de liderança também. Quero dizer o quanto você é importante para nossas vidas, para nossa família. Dizer que eu te amo muito, tá? Um beijo. Oi, papai, tudo bem? Aqui é a Marcela, sua filha. E eu quero dizer que você é um exemplo muito importante para mim no esporte, tanto na vida. Te amo muito. Beijo. Ô, papai, muito obrigado por cuidar de mim. Beijo. Tchau, papai. Um beijo. Te amamos. E aí, a família tua, né, Val? A Aline, a Marcela, a Isadora, isso aí é a família que eu e a Aline construímos, né? Aham. Há 22 anos juntos, não é fácil, não é, mano, Andrinho? 22 anos casado hoje em dia. Nemo, não. É só para rodar o restinho das fotos aí, Rabele, pode ir colocando as fotos e comentando em cima aí. Aí está ele com um já, ó, não é outro? Os colegas de pelada. É, aí já é na Universo, né? Aí os colegas de pelada aí. De pelada, está ali o Danilo Mendes, todo mundo. Beleza. A gente faz esse jogo todo ano com a galera antiga do Atlético. Beleza. Pode voltar para cá? Beleza. Terminando o quarto, terminando o programa. Aqui é para vocês. O presidente lá do Favela, acho que deu erro. Segura um pouquinho aí, a emoção aqui. Deu para ficar emocionado com a família toda? Muito obrigado, Marloni. Isso aqui é bonito demais para uma pessoa. Beleza. Galera, eu quero aqui agradecer a vocês que estiveram conosco aqui esse tempo todo aqui, três anos na Fonte TV, com essa emoção do Rana aqui. E também encerra aqui na Fonte TV o nosso programa Onde é de Você? Cadê Você? Vocês podem entrar no YouTube, que vocês vão nos acompanhar. Estaremos brevemente em outro prefixo, se Deus quiser. Vamos recordar os atletas. Eu quero agradecer aqui a Fonte TV, que nos deu esse prazer de trabalhar aqui durante três anos. Da portaria ao apóstolo César Augusto, a todos vocês. Aqui o Zezé, o Alex, está ali. O Marcão. O Marcão. Marcão? Marcão. Ali dentro, lá de cima está o meu amigo, o Carlão. O Kleber está aqui embaixo. Está também aqui o meu amigo Matheus, o Calé, todo mundo. O Robson. Agradecer a vocês. Foi muito bom ter ficado esse tempo todo aqui na Fonte TV, onde eu fiz muitas amizades, muito bem tratado. Não deu acerto, o contrato venceu. Infelizmente, nós estamos indo embora, partindo para um a outro segmento, outro prefixo. Mas estaremos aqui sempre com a Fonte TV no nosso coração. Eu quero agradecer aqui o pessoal que mandou aqui, o Magno Gonçalves e também o Malandrinho, o Júnior Santo Antônio, mandar um abraço para você. Grande Vânio, parabéns pela vinda da história e tal. A Dinã mandou você botar o Malandrinho, programa show de bola, Jando do Novo Mundo. Eu quero agradecer realmente. Fonte TV, vamos falar adeusão, né? Até breve, né? Até breve. A vida é assim. De repente, a gente volta de novo e tal. Vou chegar aqui perto do Vânio aqui para terminar o nosso programa. Obrigadão, Vânio. Você viu? Malandrinho, muito obrigado. Deu o coração doído, mas a vida segue. Eu quero agradecer o pessoal da Fonte com carinho. O tempo que nós ficamos aqui, três anos, né? Aqui na Fonte TV, recordando esses bons momentos. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Malandrinho, obrigado. Obrigado pela oportunidade e boa sorte. Lembra um negócio. Onde você estiver, a gente vai até te assistir. Leide Maria, minha produtora está ali em casa, minha esposa. Um abração para você. Vê Leal, meu produtor está comigo. Então, você pode entrar no YouTube, né? Cadê você, Malandrinho, que vocês vão acompanhar. Galera, um beijo e quem sabe até breve. Abração para vocês. Até mais. Abraço. Fui. E essa é novidade, eu sei. Eu não sabia. Não sabia. Não sabia. E essa é novidade, eu sei. E essa é novidade, eu sei.